Esse sou eu. Alguns dias eu sou um desastre, uma bagunça. Eu procrastino. Eu fico preso na minha mente. Eu penso demais. Em outros dias, eu sou fantástico. Eu não tô aqui pra ser perfeito. Eu tô aqui pra ser real. Qual é o seu X? O seu território? O seu desafio? O que é o máximo pra você? O que é extremo? Aonde você quer chegar? Escolha seu BMW X. Visite um concessionário. É, a vida se transformou. Mas ela não parou. Nem pode parar. E pra cuidar de você, a gente sempre esteve à frente de cada uma dessas mudanças. Porque pessoas como você continuam precisando de todo tipo de cuidado. E crianças continuam a ser crianças. Depois que você descobre que no Banco do Brasil, um universitário tem 1.500 de limite no cartão sem precisar comprovar renda, você não pensa em outra coisa, né? É 1.500 pra pagar o rango? 1.500 pra parcelar o celular? 1.500 pra usar na internet? Sei lá. Dá pra ficar aqui falando uns 1.500 anos. Tudo começou com uma ideia de tornar a tecnologia acessível a todos. Porque o acesso à tecnologia não deve ser um privilégio. Ela é um requisito essencial para o sucesso humano. 25 anos atrás, a gente imaginou um mundo onde a tecnologia funciona perfeitamente a serviço das pessoas. permitindo realizar seus sonhos e fazer mais do que elas amam. 25 anos atrás, a gente não deve ser um privilégio.